Pessoal de casa, a receita de hoje muito tem a ver com estas imagens aqui. Dá só uma olhada em quanto produto maravilhoso, doce que a gente tem por aqui. O panetone já é uma pedida muito boa para essa época do ano. Natal chegando e muita gente de olho nas opções de panetone. Tem pequeno, tem grande, tem médio e tem sabores variados. Mas você sabe como que faz um panetone? Eu confesso que não sei, nunca vi e não sei como que se faz. E é por isso que a gente tem um entrevistado mais do que especial aqui, né, o Alex? Para contar para a gente, me fala uma coisa. Panetone e essa época do ano agora de final de ano, uma combinação perfeita, né? É um produto que sai bastante? Conta para a gente. Então, nessa época do ano, a estimativa de chocotones, que a gente trabalha 100% artesanal, ela vem um grande aumento nesse período. Traz muito movimento para a nossa loja e é uma forma de presentear também, né? Lembrar daquela pessoa que você gosta com delicioso chocotone. Então, aqui a gente vai mostrar para vocês todo o nosso passo a passo, nosso processo, de como que é feita a nossa produção do nosso chocotone. Nessa época do ano, são diversos sabores que saem bastante, né? Quais são os principais que vocês prepararam aí para o pessoal de casa? Então, a gente preparamos uma linha diversificada de produtos com recheios artesanais. Então, a gente tem específico que é de mais demanda, é o nosso sonho de valsa. Temos também de ninho com Nutella e tem ferreiro rochê e alpino. Gente, é claro que nós escolhemos um desses sabores para mostrar para vocês aí. O sabor escolhido é justamente o sonho de valsa. Confesso para vocês que está sendo difícil gravar aqui, porque o cheiro, gente, vocês não têm noção de como que é. Então, vamos colocar a mão na massa. Qual que é o primeiro passo? Primeiro de tudo, mostrar para o pessoal de casa quais são os ingredientes, né? Vamos mostrar agora os ingredientes de todo o processo. Caneta e papel na mão para anotar os ingredientes deste delicioso panetone. Com essas quantidades, você consegue aí render até 20 unidades. Pronto? Vamos lá, então. 2 quilos de um preparo de massa, que é a base do panetone. Este aqui é o grande segredo. Tem também 550 gramas de farinha de trigo, 700 gramas de gotas de chocolate, 70 gramas de fermento e 1 litro e 200 de água natural. Ingredientes anotados, pessoal. Dá só uma olhada aqui. O nosso colega, o Jonathan, está preparando já o início dessa massa. Para começar, ele vai utilizar, então, a farinha de trigo. Agora, ele está utilizando o fermento. E logo em seguida, ele vai colocar a água. Esse, pessoal, é o ponto de partida para a nossa massa. E é a partir de então que ele vai colocar os outros ingredientes que ainda não foram acrescentados, trazer aqui para a máquina e é onde essa massa vai ser solvada. Então, o que foi que a gente fez aqui agora e qual que é o passo a passo depois daqui? Primeiro passo, a gente fez uma esponja, que a gente precisa fazer esse primeiro preparo, que é com a farinha, o fermento e a água. Aqui a gente vai deixar crescer por torno de uns 5 minutinhos. Quando ele criar um volume, a gente vai levar para a nossa maceira e vamos acrescentar o nosso preparo do panetone junto com as gotas de chocolate. Lá, a gente vai deixar a massa solvar para ela encorpar em torno de uns 20 minutos. Pessoal, depois de montar então os nossos panetones, eles ficam aqui por mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, até que eles cresçam. E aí é onde a magia acontece. Nosso amigo Jonathan vai levar eles ali para o forno. Vamos lá, Jonathan, porque é a hora então de dar mais corpo ainda para o nosso panetone. O Alaph, aproveitando a oportunidade, quanto tempo mais ou menos eles ficam aqui no forno? Em torno de 35 a 40 minutos. E aí está pronto para fazer a montagem final? Sim, com certeza. Dá só uma olhada no tamanho do nosso panetone, que já ficou pronto, aliás, quase pronto. Se ele está bonito assim, grande desse jeito, só na metade do processo, imagina o panetone recheado, que é justamente o processo que a gente vai fazer agora, né, Alaph? Conta para a gente, para fazer então o sonho de valsa, que é um dos mais pedidos, o que a gente precisa de recheio para deixar ele daquele jeito que o consumidor ama? Certo, aqui a gente já tem o nosso recheio de sonho de valsa já preparado, né, vamos cortar ele aqui agora, a gente vai rechear e a gente vai cobrir com chocolate nobre, depois a gente vai fazer alguma decoração e está pronto o nosso chocotone para venda. Um processo, pessoal, que acaba valendo a pena, porque como eu disse, se esse panetone já está bonito assim, só de ter saído do forno, imagina com esse tanto de coisa que a gente gosta. Eu não vou nem me prolongar mais. Vamos fazer direto então o nosso panetone? Pode. Meus amigos, olhem só este chocotone. Nossos pedaços já estão aqui servidos, por falar em servir, um panetone como esse, o Alaph, tamanho grande, serve mais ou menos quantas pessoas? Em média, oito pessoas. Não dá para comer bastante, não tem como falar que não vai se alimentar com um doce desse não, né? Com certeza, satisfaz bem. Pessoal, falar em satisfaz bem, eu vou ficando por aqui, agradeço aí você que acompanhou nossa receita, agradeço também o Alaph. Olha só, não vou nem falar muito, só quero degustar este panetone. E você, se fizer em casa, manda aqui para a gente, viu? Chegou a hora que a gente mais queria então, né? Com certeza. Vamos? Vamos lá então, até a próxima, viu? Tchau. Tchau.